Eu pedi adeus intimidade com as palavras Para poder estar compondo esse som aqui Pedi também perdão por todas minhas falhas Mas tô firmão, sei que com elas aprendi E pra todos é povinho que um dia falo assim Vai ser mais um bandidim na quebrada Que eu não ia conseguir, que eu não ia progredir Esse daí dos 20 não passa Se engano fala do erro, só a previsão Então se calha, acompanha minha evolução O som não para, dispara, e é só rajadão Nós não tapo dinheiro e sim de coração Nós tá nessa livada, bandeira do funk Consciente é gestão, visão Biel Rocks no beat, quer itibilante Você nessa composição Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro, que se vacilé papum E sempre foi assim desde o início Cresci pronto pro conflito em meio dessas calamidades E até hoje pensa em sacreditou No corre do meu sonho, bateu na realidade Deixa a vida mansa pra coroa Toda família boa e na quebra forgadina Na quebra forgadina Na quebra forgadina Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro, que se vacilé papum Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro, que se vacilé papum Pedi a Deus, pedi a Deus intimidade com as palavras Para poder estar compondo esse som aqui Pedi também perdão por todas minhas falhas Mas tô firma, eu sei que com elas aprendi E pra todos é povinho que um dia falou assim Vai ser mais um bandidinho na quebrada Que eu não ia conseguir, que eu não ia progredir Esse daí, dos vinte não passa Se engano fala do errou sua previsão Então se calha, acompanha minha evolução Só não para, dispara, e é só rajadão Nós não tapo dinheiro e sim de coração Nós tá nessa levada, bandeira do funk Consciente é gestão, visão Biel Rocks no beat que é hit bilhante E você nessa composição Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro que se vacila é papum E sempre foi assim desde o início Cresci pronto pro conflito e melece as calamidades E até hoje, pensa e se acreditou No corre do meu sonho, bateu na realidade Deixa a vida mansa pra coroa Toda família morre na quebra forgadina Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro que se vacila é papum Eu vim do gueto, por isso não desmereço A responsa mato no peito e é assim pra qualquer um Sempre ligeiro, com os sócios parceiro Lobo e pele de cordeiro que se vacila é papum Música 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 Se inscreva no canal